O teu sonho é a mesma coisa. Quando você está meditando em silêncio, o que existe aqui na frente? Energia, onda, infinitas possibilidades. Você pode ter tudo, pode escolher qualquer coisa. E de repente você desejou carro, partícula. Existe um universo de infinitas possibilidades esperando você escolher o que você quer. Eu tenho tanta consciência disso que às vezes eu penso, o que eu vou escolher hoje? O que eu ainda não pensei? Sabe por quê? Porque nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. 98 é igual ao dia anterior. O que você está criando hoje? A mesma vida de ontem. Os mesmos pensamentos, as mesmas intenções, por isso que às vezes eu penso, para viver o extraordinário eu preciso pensar coisas extraordinárias. Senão eu estou criando mais hoje do ontem, do ontem e ontem, da semana passada. Por quê? Porque aqui dentro em nenhum momento mudou as minhas intenções, os meus desejos, aquilo que eu quero. Então, o experimento da dupla fenda de Thomas Young diz o seguinte, nós somos os observadores colapsando a realidade. Tudo aquilo que você olhar com a tua consciência, aquela câmera tem consciência, por isso que ela interfere o resultado do experimento. Quem tem consciência? Você! 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 E essa consciência é a base de toda a vida que você tem hoje. E é isso que está criando a realidade que está ao teu redor. Eu vejo aquele cronômetro e eu estou ficando apavorada. Quando nós pensamos, os neurônios são conectados através de cargas elétricas, os quais se movimentam no campo, no nosso campo magnético. Então, a onda do pensamento emite um sinal eletromagnético em determinada vibração e frequência e atrai pessoas, atos, situações que estão em sincronicidade, em ressonância vibracional com a minha frequência vibracional. O que é, então, a minha frequência? É a soma do ser, ter e fazer. Por isso que eu não materializo aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é só elétrico, é só um pensamento, é só uma energia cognitiva. Eu materializo aquilo que eu sou. Por quê? Porque o sou está agindo, está vibrando, está pensando, está reclamando, está agradecendo. Está vivendo, está dormindo. O sou tem cinco mil vezes mais força do que o pensamento. O pensamento tem cinco mil vezes menos poder do que aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto determina aquilo que eu vou ter. Então, você pode pensar, eu sou rico. E você sente a escassez, a dificuldade, o medo, a angústia. Talvez a injustiça, os ciúmes, a reclamação, a culpa. E são esses sentimentos que têm força de materializar. Então, eles materializam porque eles têm força de decifrar a tua frequência, criar o molde daquilo e materializar em forma de experiência. Fez sentido? Então, a gratidão só emite campo em estado de presença. Uau, isso é incrível, isso é muito incrível. Quando eu aprendi isso, eu fui para um próximo nível. Sabe o que é isso? É você falar o seguinte, obrigada pelas minhas coisas, obrigada. Ah, oi, legal, tudo bem? Obrigada aí. Você está presente no que você está fazendo? Não. Agora, vamos entender o porquê. Por quê? Porque só existe agora. Ahá! Fez sentido? Só existe agora. O universo é linear. Não existe passado, não existe futuro. O que é o futuro? É o que eu falei há um minuto atrás. Passado, desculpa. E o futuro não existe. Só existe agora. Então, eu só consigo emitir campo vibracional agora, em estado de presença. Por isso, a meditação. É quando eu me conecto comigo. Eu sei que eu tenho pés. Alguém lembrou que tinha bunda desde que começou essa palestra? Não, ninguém lembrou. Mas ela está aí. Ou está em onda. Ela virou partícula agora. Porque a consciência pensa nela. Até então, ela não existia. Então, eu só colapso a função de onda agora. E olha que incrível, se fosse uma palestra de cocriação, mas eu vou dar essa dica para vocês. Por que nós temos que visualizar os nossos sonhos? Porque eu vou entrar em estado de presença, de agora, quando eu baixo o ciclo de onda cerebral. Eu saio do beta, que é meu estado de alerta. E eu vou para o alfa. Eu vou para o teta. Por que eu tenho que ir para alfa e teta? Porque a minha mente inconsciente vibra na mesma frequência. E isso significa que eu nunca vou cocriar em beta. Entenderam? Por isso que você precisa relaxar, baixar o teu ciclo de onda, para que o teu cérebro vibre na mesma frequência de onde estão o solo fértil da mente. Esse aqui eu vou passar. Esse aqui eu vou passar também, só para vocês querem morrer de curiosidade. Dá uma dor, né? Então, a gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro. Uma área chamada núcleo acúmbis. Lá, quem é o alcocriador aqui? Ai, que orgulho, né gente? Ai, que legal. Por que que a gente tem um grupo que só pode postar depoimento moderado por mim, que faço questão de deletar todas as vitimizações que chegam? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o sistema de recompensa do cérebro. O teu colega não tem que apoiar a tua vitimização, porque ele vai vibrar na mesma frequência do fracasso de você. Fez sentido? Quem vai te atender? Eu e a minha equipe. O teu colega não. O teu colega só pode dizer, parabéns, eu estou feliz por você. Fez sentido? Por quê? Porque ele está ativando na mente dele um sistema de recompensa que diz, eu estou feliz por você e estou pronta para os meus resultados. Entenderam? E se eu vou lá dizer, é, pois é, eu também estou assim, minha vida está cada vez mais difícil. Você acabou de enviar um pedido para o universo. Vida difícil. E a culpada vai ser a Elaine. Né? Então, o que que você faz? Nós fazemos o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Quanto mais eu digo, parabéns, quanto mais eu comemoro pelos pequenos resultados. Eu tinha hoje uma meta de faturar 10 mil reais, faturei 100, yes! Abre um espumante. Porque a única forma de faturar 10 mil no final do mês é se você comemorar pelos 10. Por quê? Porque o que colapsa sonhos é a harmonia. Harmonia significa dar e receber é a mesma coisa. Elogio e crítica é a mesma coisa. Ganhar e perder é a mesma coisa. Você passou no concurso? Yes! Você perdeu? Foi reprovado? Yes! Não mudou nada em você. Você continua andando. Bati a minha meta? Não. Vamos fazer o quê? Vamos comemorar. Batemos a meta? Vamos comemorar. Vamos comemorar por quê? Porque eu vou acordar amanhã, de manhã, buscando a mesma meta. E eu vou comemorar para encontrar lá aquilo que eu quero. E eu ativo um sistema de recompensa. A mente quer me dar o quê? Mais motivo de comemorar. Ela gosta da dopamina, da serotonina, da adrenalina, da ostocina. Porque eu estou produzindo isso. Se eu chorar, eu estou produzindo cortisol. Eu estou produzindo estresse, desequilíbrio, depressão. E aí eu estou informando que eu sou uma fracassada. E o universo vai me dar mais fracasso, porque ele não sabe o que é fracasso. Ele não entende o idioma português. Ele decodifica o meu código de barras, a minha assinatura energética e me dá mais do mesmo. Ele não sabe o que é assalto. Ele não sabe o que é desemprego. Ele não sabe o que é pobreza. Ele diz sim para aquilo que eu vibro. Não é aquilo que eu quero. Na minha mente diz, eu quero sucesso. Mas eu vibro o fracasso. Ele não sabe o que é sucesso ou fracasso. É óbvio. Ele responde por frequência. Então ele decodifica, ele escaneia a minha frequência. E ele me dá mais daquele fracasso. E sabe o que ele está dizendo? Yes! Eu realizei o sonho dela. Porque ele não sabe o que é fracasso. Mas ele me deu aquilo que eu queria. Fez sentido? Porque ele me deu, porque ele me deu. E ele ainda está dizendo o quê? Isso deve ser muito bom, porque ela pede isso todo dia. É ou não é? E ele está mais feliz ainda, porque ele diz, caramba, ela só pensa nisso. E eu vou dar mais disso? Yes! Eu estou conseguindo realizar todos os sonhos dela. Por que eu estou falando isso? Porque o universo não pode mudar a programação. É você que tem que estar no comando. Só você tem o poder. A mente inconsciente executa tudo que você estiver vibrando. Tudo que estiver decodificado na tua assinatura vibracional. Só você tem o poder de mudar e programar isso. A mente não tem o poder. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!